Procon Goiás aponta uma variação de até 500% no preço do material escolar. Vários itens com uma diferença enorme. Só que tem outros pontos também que o Procon vai trazer pra gente. Por exemplo, você pai e mãe. Às vezes foi olhar o material do seu filho do ano passado e falou Poxa vida, a escola fica pedindo esse material aqui da marca X, da editora Y. Todo ano tem que ser esse, esse batalhão de coisas. O que me chamou a atenção quando eu fiz a matéria, gente? Tinha caixas desse tamanho assim, ó. Cheia de livros pra uma criança de 13 anos, uma adolescente de 13 anos, não usa aquilo tudo no ano inteiro. E aí, qual que é a explicação? Por que tem que ficar sendo sempre aquele material? Por que que não usa? Pra que que pede tudo aquilo, então? A gente vai saber com o Procon, se a escola pode fazer isso. E esses materiais que não são usados, como é que fica essa situação, tá? Larissa Dourado está no Procon e vai trazer pra gente toda essa orientação, né Larissa? Deixa eu começar com você falando dessa variação de 500% no preço do material, que é muito grande, né minha amiga? Com toda certeza, é aquela sempre, aquela velha história, né Manu? A gente sempre recebe orientação, pesquisar. E pesquisar até mesmo antes do período, desse período aumentar, né, o fluxo de vendas, né? Às vezes entra algum material em escassez e aí acaba que eles um comércio e o outro acaba querendo ganhar vantagem, aumentando o preço de alguns itens também. Mas pra esclarecer aí quais são os itens com maior variação, como é que foi feita essa pesquisa de 79 itens da lista do material escolar, eu tô aqui ao meu lado, o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael, que vai trazer essas orientações primeiro sobre essa pesquisa. Bom dia pra você, Levi. Conta pra gente qual foi o item com maior variação e o item com menor variação também dessa lista que foi feita de pesquisa pelo Procon Goiás. Bom dia. Bom, essa pesquisa, ela se deu início no finalzinho do ano passado e se estendeu até o último dia 8 de janeiro. Percorremos aí 15 estabelecimentos e ao todo foram 79 itens, aqueles mais frequentes nas listas de materiais. E, pra nossa surpresa, a maior variação encontrada foi no item básico que está em todas as listas, que foi o lápis número 2. Nós encontramos o mesmo lápis da mesma marca de 30 centavos o menor preço e o maior preço chegou a 2 reais, ou seja, uma variação de 566%. Um outro item básico também que chamou a atenção é a caneta esferográfica, aquela azul famosa. Nós encontramos o menor preço de 1,15 e o maior preço de 6 reais. Além de borrachas e outros itens, cadernos, né, aqueles de 10 matérias também, encontramos aí de 9,90 e encontramos de 29,90. Ou seja, tem que pesquisar e a pesquisa foi feita exatamente pra facilitar a vida do consumidor e nortear aí os nossos pais que vão iniciar as compras. E pra quem quiser ter acesso a essa lista, é só acessar o site do Procon? Perfeitamente. A lista, não só o relatório, como todos os itens e ali nós colocamos de forma bem simples o local, o item e o menor e a maior variação. Então, se você acessar agora o site do Procon, basta digitar aí no navegador de sua preferência Procon Goiás, você vai ser direcionado ao site do Procon. E a abinha da pesquisa está bem explícita ali. Clicou, já vai baixar aí no seu smartphone e você vai ter acesso. Levi, nós recebemos aqui na Record várias reclamações, principalmente de pais que têm seus filhos matriculados em escolas particulares. E são escolas, às vezes, em áreas nobres, que a gente costuma ver, né, que tem uma lista grande de material escolar. E a reclamação é, eu tenho, meu filho está mudando de série, mas tem muitos materiais que poderiam ser reaproveitados e a escola não autoriza. Isso está certo? Pode ser feito isso com o consumidor? Olha, é um assunto muito delicado e a gente tem recebido também várias reclamações nesse sentido. A menos que tenha havido uma mudança substancial no material pedagógico, aí sim. Do contrário, se o material pedagógico for o mesmo, a matéria for o mesmo, o livro didático for o mesmo, mudou ali uma frase, a gente entende que não compromete o ensino e, portanto, exigir que o pai e que a mãe comprem um novo livro, especialmente da escola, a gente entende que aí sim há uma abusividade. Se isso acontecer, essa escola pode ser autuada. Inclusive, porque teve, viu, o pessoal de casa está acompanhando agora a programação da Record, uma mãe que contou pra gente, gastou dois mil reais em livros e aí no ano sequente não utilizou esses livros, no ano sequente teve que vender ali por trezentos reais e comprar novos livros. Outra reclamação, um kit de pintura internacional que não vende em Goiânia, não vende no país, os pais tiveram que ir atrás através de sites pra conseguir ter esse material pro filho. Imagina se o pai não tivesse acesso a isso, tá certo? Não, não está certo. Com relação ao primeiro caso, dessa mãe que comprou o material e não utilizou, pra mim, há aí uma flagrante abusividade, porque a escola onerou o consumidor, no caso, os pais aí não utilizou. Então, essa escola pode ser autuada e a multa pode não ser barata. Com relação ao segundo item, dessa exigência de um item que não consta no Brasil, também é ilegal, também é uma abusividade. O que a escola pode dizer é descrever ali as tintas que precisa ou o material. Agora, exigir que esse material só seja comprado no exterior porque ele não existe no Brasil, aí não pode. É preciso haver um similar aqui ou, obviamente, a escola justificar de forma muito contundente qual é o motivo de ter que ser esse material pra atividade pedagógica. Outra reclamação. Mensalidade da escola vence dia 12 e dia 5, já estávamos publicando já a lista dos alunos, mas nessa lista só contava o nome dos alunos que já tinham pagado antecipado. E aí, pra entrar na sala de aula, quando o aluno chegava pra se deparar com isso, o nome não estava lá da criança. Isso pode ser feito, já que o vencimento seria só dia 12 e publicaram antes essa lista, só com o nome dos pagantes já antecipado? Não pode. Isso aí também é uma flagrante ilegalidade. Não se pode constranger de maneira nenhuma o aluno, mesmo que ele esteja inadimplente. Quanto mais aquele que está sendo aí, de certa forma, preterido por não pagar antecipadamente. Então, se essa escola estiver com essa prática, pode denunciar aqui no PROCON que nós vamos até o local e essa escola será autuada. Ainda nessa prática de pagamento antecipado, a data que foi determinada pela instituição, o kit didático, feito até mesmo um e-mail pra esses pais, falando, ó, pra quem já pagou antecipado, nós vamos já fazer a distribuição, mas pra quem não pagou, não pode ter acesso a isso. Tem essa, também pode haver essa restrição ou também está errado? Não. Nesse caso, o material didático é uma entrega de produto, né? O pai só vai receber o produto assim que efetuar o pagamento. Portanto, quem já efetuou o pagamento deve ter acesso ao material didático e aqueles que ainda não efetuaram o pagamento, obviamente que a escola vai dar um prazo ali, porque as atividades letivas já começam agora na próxima semana e é preciso que o aluno esteja com o material didático em mãos. Então, nesse ponto, a escola está correta em só fornecer o material pra aquele aluno que já pagou por ele. Mesmo sem vencer o valor, por exemplo, igual na questão da sala de aula, dá pro dia 12 também pra efetuar o pagamento da mensalidade desse material didático, algumas pessoas já pagaram antecipado, mesmo assim, eles podem já fazer a entrega disso só pra quem já pagou antecipado? Não, se for uma promessa de venda a prazo, então ele deve entregar o produto e esperar, então, que o consumidor efetue o prazo. Por exemplo, comprei o livro, passei lá no boleto e o boleto vem esse dia 10, ou, melhor dizendo, vem esse dia 15, hoje ele já tem que me entregar o material, porque o boleto está a vencer. É um contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda. Então, nesse caso, a escola deve repassar o material didático. Outra dor de cabeça que tem sido pros pais é a questão do uniforme. Alguns pais reclamaram pra nossa equipe de jornalismo que as escolas fecham somente com uma empresa, com um valor que já é bem mais salgado pro bolso do consumidor e, às vezes, até mesmo quando se trata do uniforme. Pra época que tá frio, um ventinho a mais, pras crianças que estudam de manhã, por exemplo, os pais colocam uma blusa neutra por debaixo da camiseta da escola e chega lá, o aluno é barrado. Isso pode ser feito, porque acaba que obriga o consumidor a comprar um agasalho que a criança, muitas das vezes, não vai nem usar, nem o ano todo, porque a criança cresce todo momento também, né? Bom, veja lá. Com relação aos uniformes, nós também recebemos, e esse ano nós vamos fiscalizar de forma contundente essa situação. Todos os anos é a mesma reclamação de que existem duas ou três lojas em Goiânia que praticam os preços. A escola deve exigir a padronização, isso é legal, a padronização é legal. Entretanto, ela não pode me indicar onde é que eu vou comprar. Ela tem que me indicar as características do uniforme, inclusive se o aluno quiser fazer o uniforme, ele pode, não há nenhum óbice. Com relação à abusividade, se também o pai do aluno detectar que há um aumento ou o valor está sendo cobrado muito acima do mercado, ele pode acionar o PROCON. Com relação ao agasalho, também da mesma forma, ele tem que dizer as características, mas não pode exigir que o aluno compre o agasalho ou que ele não possa ir com aquele agasalho que a gente sempre teve em casa. Até porque aqui em Goiás o nosso período de frio é um mês no máximo, né? Então, exigir que compre isso para o ano inteiro, aí para mim há uma abusividade. Então, para a gente concluir, Levi, se o pai ali for comprar o material escolar ou até mesmo na escola tiver essa dificuldade de enfrentar esses casos que nós estamos aqui durante a entrevista, o que fazer referente, provas para poder passar PROCON e como denunciar? Bom, a denúncia pode ser feita pelo telefone 151-151. Você pode também fazer a denúncia anônima pelo PROCON Web. Se você digitar aí PROCON Web GO, você vai ter acesso ao nosso site, ali o campinho denúncia. Ali é possível juntar documento, fotos e etc. Então, de qualquer lugar, qualquer abusividade ou qualquer dúvida que você se sinta constrangido ou está em dúvida se o seu direito está sendo desrespeitado, acione o PROCON. Nesse período a gente sempre está com a equipe que fica aqui de prontidão para atender essas demandas. Muito obrigada. Então, Levi, Rafael, superintendente do PROCON Goiás, tirando essas dúvidas a respeito não só da lista de material escolar, mas também dessas procedências de algumas instituições de ensino aqui de Goiânia e de Goiás que acabam, às vezes, obrigando os pais a gastarem mais do que devia. Volto com você. Larissa, na verdade, o que acontece é isso. Muitas vezes os pais, as escolas, têm algum vínculo com alguma editora X, porque às vezes você vai comprar um material e você tem que colocar um código da escola. A escola deve ganhar uma comissão em cima disso, ou daquela loja que vende o uniforme escolar. Tem algumas escolas que são numa específica... Obrigada, Larissa. Agradeço ao Levi também pela participação. São numa específica loja. Por que é só naquela loja? Normalmente, a loja que é um caos, o atendimento é péssimo, não é lotado, não tem estrutura. É aquele horror, entendeu? Porque nessa época do ano vai todo mundo para o mesmo lugar, porque só tem aquele lugar. Eu sei de casos, assim, de sete, oito, nove escolas que são em uma única loja, sabe? Para atender, assim, milhares de alunos. Aí vira um caos. Por que é assim? Porque muitas vezes tem aquela parceria, né? Indica, às vezes paga uma comissão e por aí vai. Mas, como você disse, o pai pode até mandar confeccionar o uniforme. Então, sem essa da escola selecionar. O material escolar, tudo bem. A escola adota um material didático e aí você não pode levar um material diferente. Afinal de contas, você escolheu estar naquela escola, tem que aceitar aquele material didático. Agora, se não usa o material todo, qual que é a justificativa de comprar tudo aquilo? Sabe? É igual caderno, gente. Às vezes pede sete cadernos para uma criança, sei lá, de cinco, seis anos, sete anos, né? Depois que já alfabetizou. E aí chega no fim do ano, tem cinco páginas escritas. Qual que é o sentido? Então, vamos reaproveitar o caderno do ano passado? E a escola não tem o direito de falar que não. Talvez o aluno não queira, né? Mas se você conversar, tem criança que nem liga, nem vê. Faz lá um granteio aquilo lá, faz um desenho e fica tudo lindo. Para você aproveitar. Porque, poxa vida, né, gente? Está tudo muito caro.